Música Nessa semana nós lemos a Parashah Rukat. A Parashah começa a falar um pouquinho das viagens do povo judeu no deserto e uma das passagens interessantes aqui, uma guerra que o povo judeu não queria fazer. Eles queriam passar pela terra do Zemorim, pela terra do rei Sihon e eles simplesmente pediram autorização para passar. Eles queriam passar em paz, mas o rei Sihon veio com o exército, ele veio lutar com o povo judeu e o povo judeu conseguiu vencer essa guerra e conseguiu conquistar, inclusive uma das cidades principais, que era a cidade chamada Rejbon. E assim a Torá fala um pouquinho para a gente sobre essa cidade. Essa cidade era uma cidade muito simbólica aqui para os povos da região. Assim está escrito que Rejbon ir Sihon mele haimori, porque Rejbon, essa cidade, ela era a cidade do Sihon, o rei do Zemorim, veu nilham bemelech Moab e ele tinha vencido quando ele lutou contra o rei de Moab, Arishon, vaikar et kol arzomiadô adarnon. Então quando o rei Sihon venceu a guerra contra Moab, ele conseguiu conquistar também essa importante cidade chamada Rejbon. Alkenyumrua moshlim bom Rejbon tibaneve tikonem ir Sihon. Venham para Rejbon, assim dizem aqueles que faziam poesias. Vamos construir e preparar a cidade do rei Sihon. Que são versículos talvez um pouco difíceis de entenderem o que eles estão transmitindo. A gente precisa ter uma visão um pouco mais clara do que estava acontecendo aqui na história desses povos que moravam na terra de Israel. Então o Sihon, ele era inimigo desse povo de Moab e ele queria muito conquistar essa cidade chamada Rejbon. Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou várias vezes e ele não conseguiu conquistar essa cidade. Então ele contratou aquele famoso mago, o Bilam, que tinha realmente poderes espirituais. Então quando fala e dizem os moshlim, aqueles que fazem poemas, está falando sobre a maldição de Bilam. O Bilam, ele deu uma maldição para essa cidade de Rejbon, para que o Sihon finalmente conseguisse vencer a guerra. E assim aconteceu, a gente vê, a força do Bilam, ele tem uma força espiritual. Através dessa maldição que ele falou, essas palavras, venham para Rejbon, vamos para essa cidade, que vai se tornar a cidade do rei Sihon, do rei do Zemorim. Através dessas palavras, ele amaldiçoou a cidade e assim o Sihon conseguiu conquistar. E essa cidade passou para ele e agora o povo judeu, quando venceu, eles conquistaram essa cidade chamada Rejbon. Mas olha que incrível, os nossos sábios falam que esse versículo aqui, ele está escondido, um grande segredo, que na verdade é um conselho, se a gente quer crescer na vida, conceitos aqui um pouco mais profundos. Os nossos sábios falam que primeiro Deus, ele criou os anjos, seres que são completamente espirituais. Depois disso, Deus criou os animais, que já são seres que praticamente têm mais materialidade. Eles também têm uma fagulha espiritual, mas eles são voltados mais ao mundo material. E por último, Deus criou o ser humano. O ser humano, ele é composto por uma parte dos anjos, a sua parte espiritual, a sua alma, e uma parte dos animais, que é o seu corpo. E a gente está o tempo inteiro numa luta. Se a gente quiser, a gente pode vencer essa luta e ir para o lado dos anjos, ir para o lado espiritual, ou Deus nos livre. A gente pode deixar que a parte material vença, e a gente, Deus nos livre, vai se comportar como os animais. Tem muitos testes, o tempo inteiro, a gente tem desejos, a gente tem vontades. Não é uma luta simples, a gente sente no nosso dia a dia. A gente quer fazer o que é certo, mas alguém irrita a gente. E eu grito com a pessoa, que nem um cachorro que late para alguém que ele não gosta. Eu gostaria de comer coisas saudáveis, mas uau, colocam na minha frente aquele doce maravilhoso, eu sei, que vai me fazer mal para a saúde, mas a gente vai lá que nem um bicho, a gente pula em cima da comida e a gente acaba comendo. Então, tem uma luta o tempo inteiro entre esse lado espiritual e esse lado material. A grande pergunta é, como a gente faz para sair vitorioso dessa batalha tão difícil? E a resposta está no mundo dos negócios. Olha que incrível, a pessoa, ela abre a lojinha dele, ele o tempo inteiro, ele está checando como que está a loja, como estão as vendas, como estão os vendedores, vendem bem, tratam bem os clientes. No final do dia, fechamento do caixa, qualquer empresa tem que fazer fechamento de caixa. Olha, teve lucro, teve perda, vamos pensar como investir, teve lucro, vamos potencializar ainda mais. Qualquer pessoa que quer ter sucesso no mundo dos negócios tem que fazer fechamento de caixa. Olha o que os nossos sábios falam, é isso que está falando o nosso versículo de uma maneira codificada. É esse conselho que a Torá está dando, não para ganhar nos negócios, para ganhar na vida, para poder vencer os testes do dia a dia e conseguir chegar no nível dos anjos e se afastar do nível dos animais. O versículo está falando, quando fala sobre a cidade de Rejbon, Al-Qen-Yomrua Moshlim. Moshlim também pode ser aqueles que dominaram, aqueles que conquistaram. Do que está falando aqueles que venceram o seu Yetzir Ará, a sua má inclinação, aqueles grandes sábios da Torá que conseguiram ter o autocontrole. O que eles ensinam para a gente? Uma única lição. Bom Rejbon. Venham fazer Rejbon. Rejbon também significa fazer as contas. É o nome de uma cidade, mas também significa Rejbon, fazer contas. De que contas a Torá está falando? Rejbon na Nefesh. As contas da sua alma. Pensa cada ato que você faz na vida. Isso está te aproximando de Deus ou está te afastando? Isso está te aproximando da espiritualidade? Ou Deus nos livre está te aproximando de ter uma vida como os animais também têm? Então o tempo inteiro a gente está nessa luta. A gente precisa fazer as contas para para pensar para onde a vida está te levando. E saiba que se você não fizer um esforço, a vida vai te levar para o lado material. Quem não se esforça para o espiritual, automaticamente a vida leva essa pessoa para o mundo material. Com o que se compara? Os nossos sábios comparam isso. É uma história, a gente dá risada. Mas isso é, muitas vezes, um resumo da nossa vida. Tem lá o condutor de carroças. Ele está lá em cima da carroça, está conduzindo. E há muitos anos ele tem o cavalo dele. Uau! Um cavalo de confiança. O cavalo sempre anda no caminho. O cavalo que faz a vontade dele. Ele manda virar. O cavalo vira. Ele manda ir reto. O cavalo vai. Uau! Cavalo nota 10. Já são quase amigos esse condutor e esse cavalo de tanto tempo que eles se conhecem. Certo dia tem pessoas muito importantes que estão sendo levadas por esse condutor. Só que ele dormiu mal à noite. Ele estava muito cansado. Ele precisa descansar um pouco. O que ele pensa? Olha, meu cavalo. Ele já está tão acostumado. Ele já sabe o caminho. Ele não precisa que eu fique conduzindo ele. Quer saber? Eu vou dar uma cochilada. E eu vou deixar o cavalo ir sozinho. E eu tenho certeza que ele vai chegar no lugar certo. E assim ele dormiu. E ele acorda com a carroça lá. Está tremendo. Todo mundo gritando. Ele vê que o cavalo saiu do caminho. Ele viu um pouco de comida. Ele viu uma água lá cristalina. Ele saiu da estrada. A carroça, ela capotou. Todo mundo caiu. Se machucou lá. Vieram brigar com ele. O que é isso? Como que você permite uma coisa dessa? E ele fala todo sem graça. Ele fala, desculpa, eu confiei no cavalo. É que eu conheço ele há tanto tempo. Eu achei que eu podia deixar ele ir sozinho. E todo mundo começa a dar risada. Você é um tolo. Não se deixa o cavalo tomar as decisões. Se você não está com as rédeas, é isso que acontece. O cavalo vai onde tem mais comida, onde tem mais água. Ele sai do caminho correto. Assim é a nossa vida. A nossa parte material é como se fosse o cavalo. O condutor é a nossa parte espiritual. Se o condutor dormir, se a gente entregar nossas vidas na mão do cavalo, ele vai onde tem mais prazer, ele vai onde tem coisas mais gostosas. Se a gente deixar nossa vida para o corpo vai escolher e não a alma, a gente vai querer escolher as coisas que a gente gosta, não que está certo. E, infelizmente, a gente vai acabar saindo do caminho correto. Então, a gente tem que lembrar a oportunidade que a gente tem aqui no mundo material. Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Tem o lado material, tem o lado espiritual e tem a nossa escolha. E é só nesse mundo que a gente pode escolher. No mundo vindouro, é pra receber pelas escolhas que você fez. Lá não tem mais escolha nenhuma. É um presente que a gente tem na vida, poder fazer essas escolhas. A gente tem que fazer com sabedoria. Não como aquela pessoa que participava da cabine do Silvio Santos, que ele perguntava. Era uma brincadeira, todo mundo se divertia, mas quem estava lá dentro perdia. Ele perguntava, você quer trocar um produto pelo outro? E, às vezes, a pessoa gritava sim ou não. Ele não sabe o que ele está trocando. E, às vezes, ele perdia prêmios muito bons. Numa loja, se a pessoa não faz o resbon, se ele não faz as contas, ele pode não fechar o mês. Ele pode ganhar um pouco menos. Pode ter um prejuízo. Mas, na vida, o que está em jogo é a nossa eternidade. Bom resbon! Vamos fazer resbon anefes. Vamos pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Para onde a gente está levando a nossa vida. Cada transgressão. O que a gente teve de prazer. Quanto tempo que eu tenho de prazer de fazer uma coisa proibida. E quanto isso vai me custar para toda a eternidade. Se a gente, em cada ato, parar para pensar. Se o nosso condutor, ele tiver o controle sobre o cavalo. Ninguém está falando de se abster do mundo material. Mas faz as coisas com sabedoria. Dessa maneira, junto o condutor com o cavalo. Eles vão chegar no lugar onde eles têm que chegar. Shabbat shalom. Shabbat shalom.